Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu e eu vim trazer aqui para vocês mais uma novidade que acabou de ser lançada, mas antes disso, vocês já devem estar vendo a imagem na tela né, agora um aplicativo que revela o IV em porcentagem do seu pokémon para você saber se ele vale a pena o investimento ou não, mas antes de começar o vídeo e explicar melhor como é que funciona, porque vai ser um vídeo muito rápido, eu peço para que vocês entrem lá no meu canal no youtube.com barra gudu oficial e se inscreva no meu canal, também dê um joinha nesse vídeo e compartilhe no seu celular, no seu facebook, no seu twitter, cara, espalhe a notícia antes que eles bloqueiem o aplicativo, assim como fizeram com o pokevision certo, é o aplicativo oficial e você vai precisar né, eu já vou explicar, também vai lá no facebook.com barra gudu oficial e se inscreva no canal, lembrando galera que estamos vendendo aí camisetas de pokemon go, certo, e se você quiser ou tiver interesse em comprar e principalmente né, fazer uma encomenda né, as camisetas são vendidas por encomenda, é óbvio, você vai entrar onde? Você vai lá no facebook.com barra canal Arena Nerd e faz a sua encomenda mandando uma mensagem para o nosso pessoal, para a equipe de vendas, ok? Não precisa curtir a fanpage lá não, é só vocês clicarem aqui em enviar mensagem, quero uma camiseta ou quero 50 camisetas do time azul, do time vermelho e do time amarelo, né, no tamanho G, certo? Vou pagar no boleto, vou pagar no cartão de crédito, vou pagar a vista e você manda o frete e o pessoal vai calcular aí quanto que fica o valor para vocês, certo? Então galera, vamos lá, eu estou muito animado com esse vídeo porque finalmente inventaram aqui um aplicativo chamado GoStats, certo? Então é muito fácil de procurar no Google App e adivinha o que ele faz, tcharam, aqui está o Pokémon Go, certo? Não está mostrando nada né? De repente, quando eu abro o meu stats lá, opa, olha o que mostrou na tela, a porcentagem do IV cara, se você não gostava de GPS fake, não gostava de Poké Vision para mostrar o lugar do mapa, Agora você tem como saber se vale a pena ou não investir no Pokémon e esses valores são reais pessoal, porque quando você vai instalar o aplicativo ou abrir o aplicativo, ele pede para você entrar com uma conta Você tem que entrar com uma conta do mesmo que você joga do Pokémon Clube ou da sua conta, no caso da Google Enquanto a Niantic não bloquear esse aplicativo, igual fez com o Poké Vision né, que vocês sabem que o Poké Vision não funciona, esse aplicativo ficará funcional e mostrará aí de fato os IVs E você vai pensar assim, pô agora vai valer a pena mesmo eu guardar as Stardust ou investir desde o começo naquele Pokémon que você achava que era fraco Porque o que acontece galera, o que são IVs? São Individual Values Ou seja, desde quando o Pokémon é criado, né, gerado lá no servidor e tudo mais, ele tem alguns pontos em ataque, defesa e estamina E esses pontos, a partir do momento que você vai investindo e deixando esse Pokémon mais forte, eles não mudam, eles são fixos Por exemplo, vocês podem ver ali na tela que eu tenho um IV de 88% de IV, ou seja, ele é quase perfeito Pra ser perfeito, precisa ter 100% ou 98%, né, ou seja, isso significa que eu posso investir tudo nele e que ele vai ficar com o mais perto possível do CP máximo Quando ele estiver com o máximo, ok? Então ele não vai ser um IV tão fraco De contrapartida, eu tenho o IV que no momento tem o CP maior que ele aqui, ó, 619 Porém, se eu investir naquele IV lá, ele vai ficar muito mais forte que esse cara aqui, ó, que tem o IV de 75% O mesmo vale pro meu Snorlax, que ele é só 73%, certo? Ah, God, isso é mentira, isso... Não, galera, porque, felizmente, esse aplicativo precisa da sua conta E ele pega os pokémons da sua conta de Pokémon GO, certo? Coisa que no Pokémon GO não mostra E todo mundo ficaria pensando, porra, se mostrasse, né, cara? Mas, felizmente, aí, jogos pra Android, o pessoal sempre dá um jeito de acessar e fazer a conexão com o servidor Que provavelmente aí são programadores que pegaram a APK do Pokémon GO Descobriram como que faz a conexão, descobriram sobre o acesso, né, na conta Então, do mesmo jeito que descobriram como que faz pro rastreador funcionar lá do Poké Vision e a localização, entendeu? Então, o pessoal desmonta o aplicativo, encontra, né, rastreia aí aonde tá os dados, né, as perguntas e tal E, simplesmente, eles só dão lá um display ou um comando de show Por que que eu sei disso, pessoal? Porque eu já fiz a faculdade de ASD, né, análise de desenvolvimento de sistemas, ADS, no caso E lá a gente programava assim, certo? Você sempre tem oculto no código fonte Por quê? Porque esses dados vão através de chamadas do banco de dados, né E essas chamadas no código fonte são possíveis de serem copiadas e mostradas Se você souber programar corretamente como encontrar essa variável dentro do game Então, assim, todos os Pokémons aqui que não tenham IV acima de 90% Que nem, ó, esse Joltel, esse Taurus Eu vou começar a jogar fora, porque eu não vou investir em Pokémon assim, digamos, entre assas fraco Ah, mas isso vai estragar o jogo Cara, se você quer ser um jogador hardcore, como eu acredito que muitos vão ser Depois que esse aplicativo aí ficar funcional E eu acredito que a Niantic é só uma questão de tempo pra eles banirem Então, assim, se esse aplicativo parar de funcionar Vale lembrar que a Niantic cortou as asinhas dele Tá? Ou também tirou aqui da Play Store Vocês podem ver que ninguém, né Tem poucos downloads, certo? E, cara, ele foi lançado aqui Deixa eu ver a data Dia 11 de agosto Ou seja, ele foi lançado exatamente na data que eu tô fazendo esse vídeo Então, é só uma questão de tempo pra galera começar a baixar ele E instalar aí o aplicativo Que nem eu falei, você vai entrar na Google lá Na Play Store, tá? Então, é bem fácil pra baixar Você vai entrar lá, vai colocar GoStats, né Tudo junto Stats, certo? GoStats Vai ter esse ícone rosa Ah, Gudum, mas se não existir ali, o que eu faço, cara? Bom, galera Lembra do APK Mirror? Aquele nosso site legal lá Que eu baixo tudo por lá Então Você vai lá no apkmirror.com Barra APK Barra E dá um Enter Aí você vai no Search aqui Coloca GoStats Tudo junto Certo? Que é do Pokémon Go e Stats de status Ainda não tem a APK deles aqui Mas é uma questão de tempo até os caras retirarem Mas acredito que quando você estiver vendo esse vídeo Provavelmente daqui uma semana E vai existir a APK ali do GoStats Ou dá um espaço aqui também, né Vamos ver se ele acha que pôr um espaço aqui e tudo mais Ainda não achou Certo? Vamos colocar aqui como app Ainda não tá disponível Porque eu falei assim Foi lançado exatamente no dia que eu lancei o vídeo Então é uma coisa muito louca Outro site também Mas infelizmente eu não consegui fazer nesse daqui É O PokeGo Quer dizer, não é PokeGo É PogoBag.me Mas tá aí aparecendo na tela pra vocês, certo? P-O-G-O-B-A-G P-O-T-O-M-E Você vai logar Ou com a sua conta Do clube Do Pokémon Trainer aqui Vai fazer um login Ou você vai logar com a sua conta do Google E vai dar um autorize Certo? Não Errado Você vai logar primeiro E ele vai entrar numa outra página Que vai gerar um código gigante Como se fosse uma API Um código grandão Aqui nesse canto da tela assim Sabe? No canto esquerdo Você vai copiar esse código E vai voltar pra essa outra tela aqui E vai colar aqui E vai dar um autorize É isso que você vai ter que fazer Assim que você autorizar Ele vai partir pra uma outra página Mas pra mim O PogoBag.me Não funcionou Tá? Não funcionou Então Fica a seu critério ali Tá? Aqui eles dizem que A Niantic está dentro dos termos E não se responsabilizam Por programas De terceiros No caso aqui O PogoBag Fica por sua conta e risco Usar Do mesmo jeito que o GoStats Fica por sua conta e risco Até Outras pessoas inventarem Outro GoStats Pokémon GoStats Etc Etc Ou Pokémon Go IV Certo? Go IV Sei lá Entendeu? Não sei se vai ter aqui IV Calculator IV Rate Não tem nenhum aplicativo Que mostre direto Dentro do próprio jogo E extraia Você sempre tem que colocar Você sempre tem que calcular Colocando informações Dentro dos aplicativos E eles nunca mostram Diretamente da fonte Como que esses outros aplicativos Estão conseguindo Acessar o banco de dados Não me façam Pergunta difícil Porque nem eu sei Certo? É desse DSHT aqui Tem publicidade Então o cara vai estar Ganhando uma caralhada de dinheiro Então como eu não achei ali Você pode também colocar aqui No Google E pesquisar aqui Para ver se encontra Uma APK Ou transformar o aplicativo Em APK Porque ele precisa acessar A conta do Google Então tá aí Aqui tem Tem várias APKs Aqui Se eu colocar no Google Aqui Tem aqui GoStats 1.1 APK APK Downloads Tem pelo APK Puri No caso Tem vários aqui GoStats Vamos ver se esse daqui APK PLZ Ponto com Android DSHT Que é o desenvolvedor Ele é de graça Foi lançado em agosto Então esse daqui Seria uma APK válida Mas o site está carregando aqui Que nem O rabo deles Certo? Eu vou deixar o link Da busca Para vocês Vou ver aqui Se tem no APK Puri Tá? Olha Tem no APK Puri Geralmente você acha Bastante coisa no APK Puri Então eu vou deixar o link Do APK Puri E não do APK Mirror E também o link Direto aqui Da Google Play Certo? Porque cara Eu fiquei de cara Quando eu Eu fiquei muito surpreso De ver Funcionando Certo? Sério Eu fiquei muito louco Cara Falei caramba Cara Você consegue ver E daí vocês vão Fussando aqui Claro Você pode colocar aqui Por ascendente Decrescente E tal E colocar aqui Se você quer Evil Rating Se você quer organizar Interessante Por CP Você vê aqui O Pokémon Que tem maior CP Ele não é tão bom Os meus aqui No caso Quando eu capturei Esse Dragonite Eu falei Cara O Dragonite É perfeito Não é 48% Sabe Tem uns Pokémon Que você pensa Pô cara Ele é forte Que nem o Flareon Cara Ele é só 62% Ele devia ser uns 80 90 Certo? Eu falo pra vocês Fiquem com Pokémon De 90 pra cima O resto assim Vocês podem jogar fora E ó Esse Charizard 31% Sabe? Mas ele não Interfere diretamente No jogo Ou seja Você não consegue Jogar por ele Por ele É só pra você Pegar as informações E principalmente Se você tiver É Ah Gudu Como é que volta? Cara Tem um X aqui Só clicar no X Aqui e já era Né? Então É isso que eu quero Mostrar pra vocês Às vezes você achava Que teu Pokémon Era forte Você vai ver aqui Teu Pokémon Tem um IV Ruim Certo? Obrigado por ter assistido o vídeo Não se esqueçam De compartilhar o vídeo Isso é muito importante Para nós Até o próximo E também vai lá Na minha página No facebook.com Compre nossas camisetas Facebook.com Barra Agudo Oficial Facebook.com Barra Canal Arena Nerd Vou deixar os links Para comprar a camiseta Aqui na descrição Desse vídeo O link Eu vou baixar A APK E fui galera Sério Eu estou muito Contento com esse negócio Só não sei Até quando Que vai durar Esse negócio Do GoStatus App Android Ah Mas o meu não funcionou O meu celular não baixa Bom galera Aí ele precisa Do Android 4.4 E ele só vai mostrar a informação Ah mas o meu não loga Bom Talvez a Niantic tenha descoberto E simplesmente tenha banido o aplicativo Ah mas eu não consigo baixar Onde é que eu baixo Tentem pelos links da descrição desse vídeo Certo? Fora isso galera Eu não sei mais O que vocês podem estar fazendo Ou procurando aí O GoStats Ou entrando Pelaquele Pogol Bag Para mim não funcionou Esse Pogol Bag Não sei por que Mas não Não funcionou Ele pede para mim Logar com o meu Com o meu login aqui Do Google Ou do Pokémon Trainer Club Eu dou um login E daí ele me dá um código Aqui em cima Do lado esquerdo Eu colo o código Coloco aqui O código Do CTRL V Clico em Autorize Mas ele fica carregando E não funciona Ok? Para mim não funcionou Talvez funcione O Pogol Bag Para vocês Certo? Então é isso Até o próximo vídeo E Falows Cara eu achei isso muito legal Sério Muito bacana mesmo Porque funciona né Direto no servidor Igual o Poké Vision Que mostrava exatamente A posição dos Pokémons No mundo real Cara Sem